A saudade é tanta Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer, mas não adianta Pois a sua teimosia quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar a primavera Não fui eu quem quis assim, foi você quem escolheu E foi tanta indiferença que até me aborreceu Mas agora você vem querendo apagar a minha dor Como posso te chamar de amiga se chamei de amor Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer, mas não adianta Pois a sua teimosia quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar a primavera Não fui eu quem quis assim, foi você quem escolheu E foi tanta indiferença que até me aborreceu Mas agora você vem querendo apagar a minha dor Como posso te chamar de amiga se chamei de amor Não fui eu quem quis assim, foi você quem escolheu Não fui eu quem quis assim, foi você quem escolheu E foi tanta indiferença que até me aborreceu Mas agora você vem querendo apagar a minha dor Mas agora você vem querendo apagar a minha dor Como posso te chamar de amiga se chamei de amor Não fui eu quem quis assim, foi você quem escolheu E foi tanta indiferença que até me aborreceu Mas agora você vem querendo apagar a minha dor